Muitos não acreditam que o mundo terá um fim. Outros dizem que o mundo acaba para quem morre. E outras pessoas dizem, ninguém morreu ou voltou, para dizer se lá é bom ou não. Bem por isso, Jesus fez esta parábola, um alerta para sabermos que a vida não termina simplesmente na sepultura. Ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no ar desergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água a ponto do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz-se, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte é que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco os de lá para cá. E disse-lhe, rogo depois, ó pai, que eu mandes a casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas? E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Porém mesmo que você perca esta vida terrena, mas ganhe a vida eterna no céu, arrependendo e crendo em Jesus Cristo de coração e alma, nunca deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Aceite ao convite da salvação, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Entraia pela porta estreita, porque larga a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Amém.